Vem cá, quer aprender raciocínio lógico para o TRT-15 de uma forma rápida e simples, sem mistérios? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e nessa aula de hoje, de uma forma rápida e simples, eu vou te mostrar os caminhos para aprovação no TRT-15. É isso aí, de uma forma rápida e simples, eu vou te ensinar raciocínio lógico com foco na banca FCC. Então, sem enrolação, sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora, para cima deles. Mas eu sei que tem uma nuvem negra aí se passando aí na sua cabeça, tem uma nuvezinha negra aí alojada na sua cabeça, te perturbando, falando o seguinte, Marcão, mas isso é possível? Aprender raciocínio lógico da FCC? Família, é totalmente possível, desde que você siga a nossa metodologia de ensino, desde que você siga o método MPP, como a nossa aluna Gabriela seguiu e teve esse resultado estupendo. Olha só que resultado magnífico que essa aluna teve. Eu sempre tive problemas em entender as questões de matemática e raciocínio lógico. Estavam pedindo o que estavam pedindo e tentavam inventar coisas para chegar a algum valor das alternativas. Fazia voodoo, resultado sempre errando ou até zerando as questões. Então comecei assistindo uma aula de raciocínio lógico. Achei tão incrível, simples, que minha mente deu aquele boom. Continuei vendo as aulas de matemática e tantas coisas que foram esclarecendo, que quando fui fazer a prova, olha só, consegui reconhecer o que se tratava as questões e fazendo. Resultado, passei em segundo lugar. Então família, o método MPP realmente impacta na vida das pessoas. A pessoa chega aqui no absoluto zero e, claro, com muita dedicação, ela consegue chegar no seu resultado. Mas repetindo, isso só foi possível por causa da nossa metodologia de ensino, por causa da tria de do método MPP. O que é a tria de do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver questões de uma forma muito mais rápida. Então, através desse método, você vai aprender a interpretar e resolver as questões de uma forma muito mais rápida. Por que o método funciona? Por causa das técnicas. Cada uma delas tem uma função dentro do método. Preste atenção. Primeira técnica. Primeira coisa que você vai aprender no nosso curso do TRT15 é interpretar. Então, através do método dos 50, nós te ensinamos o quê? Nós te ensinamos a interpretar. E você interpretando a questão corretamente, você já tem aí pelo menos metade do exercício. Legal? Então já bota uma coisa na tua cabeça. Primeira coisa que você vai aprender no nosso curso é interpretar. Legal? Já sabe interpretar? Qual é o próximo passo? Resolver. Então, através da segunda técnica, através da técnica R, nós vamos te ensinar a forma correta de se resolver as questões. Qual macete utilizar? E com certeza, seguindo a técnica R, num curto prazo de tempo, você já vai estar acertando 80% ou mais das questões da FCC. Pode acreditar no que o tio Marcão está falando. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, é um processo. É uma doutrina. Estudar, revisar e exercitar. Então, num curto prazo de tempo, você já vai estar decolando. E a técnica 2080, que é a terceira técnica, é o nosso diferencial, aprender mais na prática do que na teoria. Você só vai aprender raciocínio lógico, matemática com muito exercício. O que significa o 2080? 20% de teoria e 80% de prática. Seguindo, pode acreditar, você vai chegar na sua aprovação. Beleza? Agora, família, de boa. Vamos lá? Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Pra cima da FCC. Vamos agora detonar algumas questões da banca. Olha aí. Primeira questãozinha na tela. Que primeira coisa que você tem que fazer na questão? É interpretar. Já coloca isso na tua cabeça. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, vamos lá. Um professor observou que em sua disciplina, 70% dos alunos foram aprovados sem necessidade de fazer prova de recuperação. Na prova de recuperação, verificou que compareceram apenas 90% dos reprovados na primeira avaliação. E que todos os que compareceram foram aprovados. Sabendo-se que três alunos foram reprovados na disciplina, O total de alunos nessa disciplina era... Então, vamos lá, família. Pela linguagem matemática, né? Aqui, a ideia do porcento. 70%, 90%, né? Eu sempre brinco com os alunos, né? Nas aulas. A questão fala, né? Então, pela linguagem matemática, ideia do porcento. Essa é uma questão, né? Uma questãozinha clássica de porcentagem. Então, pela linguagem, porcentagem. E o que ele está querendo? Ele está querendo o total de alunos na disciplina. Então, eu já interpretei. Então, eu já tenho aí, pelo menos, a metade da questão. Meio caminho andado. Já interpretei. Já sei o assunto. E já sei o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Como resolver? Para resolver essa questão, vamos aplicar a técnica da ramificação. O que seria isso, Marcão? Ramificação. Método RAM. RAM de ramificação. Ramificar para organizar. Então, quando você se deparar com uma questão de porcentagem, com muitas informações, tá? Sempre que você se deparar com uma questão de porcentagem, com muitas informações, você vai lembrar da ramificação. Então, ramificar para organizar. Então, o total vale sempre quanto? 100%. Então, aí eu vou ramificar, ó. Ramificar para organizar. Simples assim. Ramificar para organizar. Aí, o que ele fala lá no início da questão? Que uma galera foi aprovada e uma galera ficou de recuperação, né? Ó, temos aqui a galera aprovada. Ó, galera aprovada. E a galera, né, de recuperação. Esse R aqui é de recuperação, né? O professor, né, da disciplina observou isso, que teve uma galera aprovada e uma galera que ficou de recuperação, ó. 70% né, foi aprovado. Pô, se 70% foi aprovado, qual é o percentual da galera que ficou de recuperação? 30%. Então, nessa primeira fase, né, eu já sei que 30%, né, moscaram aí. Moscaram aí. Ficou 30% de recuperação. Agora, dessa galera que ficou de recuperação, ó, ramificar, ó, para organizar. Dessa galera que ficou de recuperação, 90% foi aprovado. Ó, vou até colocar de outra cor. 90% foi aprovado. Então, 90% desses 30% foi reprovado. Né? Então, qual é o percentual da galera que ficou reprovado? Né? Aí você vai fazer a continha. Pô, se 90% de 30% ficou reprovado, então, 10% de 30% deixa eu fazer logo ali o cálculo. Deu chabum aqui na careta. Então, 90%, deixa eu fazer aqui esse primeiro cálculo, para não bugar a tua cabeça, ó. 90% dos reprovados. Então, é 90% de 30%. 90%. Não é isso? É esse cálculo que eu tenho que fazer. Então, 90% de 30%. Então, qual é o percentual de aprovados, ó? Vou cortar aqui, ó. Tchuk, tchuk. Como é que eu faço essa conta? Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. 9 vezes 3, 27. Então, 27% foi aprovado. Então, se 27% foi aprovado, qual é o percentual de reprovado? Coloca aí para mim no bate-papo. 90% dos reprovados foram aprovados. Então, 90% de 30%. Aí, eu fiz a continha, ó. Quanto é que dá isso aqui? 27. Então, 30 menos 27 vai dar 3. Então, 3% ficaram o quê? Reprovados. Aí, acabou. Por quê? Eu já sei que 3 alunos ficaram reprovados na disciplina. Então, eu vou fazer aqui a regrinha de 3, ó. 3% corresponde a 3 e 100% corresponde a X, ó. Cruzou, ó. Tchuk, tchuk. Multiplicou. Então, 3x igual a 300. X vai ser igual a 300 divididos por 3 que vai dar 100. Então, gabarito letra B. Deu uma bugada ali na caneta, mas conseguimos aí finalizar a primeira questão. Legal? Então, primeira questãozinha de porcentagem. Passamos para a próxima questão. Só a FCC, só essa área, né? Relacionadas aí a tribunais, defensoria pública, só para você sentir aí como vai ser a sua provinha. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Próxima questão na tela. E você já sabe, né? Sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. Certa quantidade de ração é suficiente para alimentar 15 cachorros em um canil durante 8 dias. Considerando que o canil recebeu mais 5 e que cada um consuma a mesma média diária de ração consumida pelos 15, 15. Então, o total de ração que havia no canil seria suficiente para alimentar os 20 cachorros no máximo. Então, pelas características da questão, né? Ele está comparando ali grandezas. Essa é uma questão de regra de 3. Então, sempre que ele comparar grandezas e pedir para você encontrar uma delas, probleminha de regra de 3. Legal? É uma questãozinha de regra de 3. Como resolver? Técnica R. Como resolver uma questãozinha de regra de 3? Vamos utilizar aqui a regra dos sinais. Legal? Regra de 3 simples, qual é o bizu? regra dos sinais. Como é que eu sei que é regra de 3 simples? Porque estamos comparando apenas duas grandezas. Então, sempre que a comparação for entre duas grandezas, é simples. Passou de duas, composta. Beleza? Então, na hora que você montar o problema, você vai ver, tem apenas duas grandezas. Como é que eu sei, Marcão? Pela quantidade de colunas. Se liga na quantidade de colunas. Vou montar aqui a regra de 3. 15, cachorros tem ração para o quê? 8 dias. 20 cachorros teria ração para quantos dias? Não sei. Duas colunas. Então, é simples. Se é simples, eu tenho que usar a regra dos sinais. Legal? Como é que funciona a regra dos sinais? É muito fácil. Se os sinais forem iguais, multiplica cruzado. Se os sinais forem diferentes, multiplica em linha. Vamos lá para você entender. Agora, eu não tenho 15, eu tenho 20. 20 animais. Então, eu tenho mais animais se alimentando. Se eu tenho mais animais se alimentando, pergunto, chegou a hora de você participar. A comida vai durar mais ou menos tempo? Pô, Marcão? Com certeza, menos tempo. eu tenho mais animais. Então, vai durar mais ou menos? Menos. Aí, você vai olhar os sinais são iguais ou diferentes? Diferentes. Se os sinais são diferentes, você vai multiplicar em linha. Aí, olha como é fácil. Você vai multiplicar os caras de baixo. 20 vezes x e vai igualar a multiplicação dos caras de cima. Você vai multiplicar em linha. 20x é igual a 120. Ó, Vral, Vral. x vai ser igual a 12 divididos por 6. 12 divididos por 6. 6 é o resultado, cabeçom. 12 divididos por 2. x vai ser igual a 6. olhando ali o gabarito letra E de eu vou passar no meu concurso. Legal? Letra E de eu vou passar no meu concurso. Vamos lá que tem mais uma questãozinha aqui para detonar. E quando falamos FCC, não pode faltar uma questãozinha de sequência. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Na sequência, tal, 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 o valor de t menos z é igual, então, essa é uma questão o quê? De raciocínio sequencial. É uma questão que envolve sequências numéricas, raciocínio sequencial. Vamos lá. Como resolver uma questão de raciocínio sequencial? Qual é o bizu, Marcão? Técnica R. O que significa estudar, revisar e exercitar? Então, dentro do nosso curso do PRT15, de tanto você estudar, de tanto você revisar, de tanto você exercitar, você já sabe o comando. Pô, método MAN, raciocínio sequencial, método MAN. O que seria o método MAN, Marcão? Mete a mão. Cara, isso aí você tem que futucar, tem que meter a mão. Então, vamos lá. Meter a mão é você verificar ali, de forma muito intuitiva o que está acontecendo de um número para o outro. Vou tentar aqui, como recurso matemático, vou tentar aqui operações básicas. Começa no sapatinho. 3 para o 5, aumentou 2. 5 para o 8, aumentou 3. 8 para o 12, aumentou 4. Opa! E do 12 para o 4, diminuiu 8. Pô, encontrei uma parada aqui. Vamos lá, vamos ver se vai dar match. 4 para o 6, aumentou 2, 3, 4, opa! 13 para o 5, diminuiu 8. Deu match. Deu match. 5 para o 7, encontrei a lei de formação. 2, 7 para o 10, vai dar 3, 10 para o 14, vai dar 4, 14 para o 6, diminuiu 8. Encontrei o padrão. Agora, vamos lá, continua aí, já coloca a resposta. Vou dar um tempinho para você finalizar. Já tem o padrão. Agora, finaliza aí. Ele quer T menos Z. Quanto é que dá T menos Z? Vamos lá, escrivão. quero a sua participação. Encontre aí os valores. 6 para 8, aí volta tudo de novo, vai aumentar 2. 8 para o X, vai aumentar 3. Então, o X só pode ser quanto? Qual é o valor do X? 11. Agora, eu vou descobrir o Y. Vai aumentar 4. 11 mais 4, 15. é isso? Só que depois do 4, tem que diminuir 8. Então, 15. 15 menos 8, vai dar 7. Aí, vamos lá. Agora, vai seguir o barco aqui. Vai começar tudo de novo. Vai aumentar 2. Vai aumentar 2. Vai dar 9. e do 9 para o T, vai aumentar o que? 3. É isso? 9 mais 3, 12. Então, encontrei os caras. Como ele quer T menos Z, vai ser 12 menos 7. É isso? 12 menos 7. Quanto é que dá 12 menos 7, cabeção? Vai dar 5. É isso? Gabarito letra D de deu certo, Marcão? Eu entendi essa bagaça. E finalizamos aqui mais uma aulinha para o TRT15. Finalizamos aqui mais uma aulinha. E se você está se preparando para esse concurso, não perca essa oportunidade. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. se você quer ter o nosso acompanhamento do zero ao gabarito, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que você vai levar. Você vai levar um curso de matemática, um curso de matemática básica, um curso de raciocínio lógico matemático, um curso de português, suporte de tirar dúvida do aluno, cronograma de estudos e resumo da aula. Se você somar ali o curso de raciocínio lógico matemático e o de português, continha de padaria, seu curso vai dar mais de 700 reais. Mas se você comprar o nosso curso, promoção especial, né? Vamos lá. De 794 por apenas 397. É isso mesmo. Dois cursos pelo preço de um, né? No Pix, obviamente. e você também pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes. Ficaria 12 de 40 e 98. Então, você pode comprar no Pix, né? 397 ou no cartão de crédito em até 12 vezes. Beleza? E esse curso, com certeza, vai te levar para um outro nível. E damos a garantia aqui para você de 7 dias e você tem acesso durante um ano. então, aproveite os valores, tá? Para você comprar o seu curso e ser aprovado em 2025. Legal? Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todos, tá? O nosso colaborador está colocando aí na descrição, né? Tudo que você precisa saber, tá? Nossas redes sociais, né? Link do curso, deixamos também aqui no chat e também colocamos aqui fixado, né? Colocamos aqui também nos comentários fixado, caso você tenha interesse. Então, tá no chat, tá na descrição e tá nos comentários. Qualquer coisa, qualquer dúvida, procure a nossa equipe nas nossas redes sociais, tá bom? Que vamos te dar todo o auxílio com maior amor e carinho. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o que, ó, para passar. Tamo junto. Valeu, família. Um abraço. Fui. Tchau. Tchau.